De acordo com as informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, apesar do clima mais favorável nos últimos meses de 2021, o setor cafeiro nacional ainda espera quebra significativa de produção de café em 2022 e 2023, cenário que deve manter firmes os preços em 2022. Pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada indicam que mesmo com a bienalidade positiva dos cafezais de Arábica 22 e 23, o clima seco na maior parte da fase do desenvolvimento e as geadas no inverno de 2021 afetaram os cafezais, resultando em plantas bastante debilitadas e em abortamento de parte das floradas em praticamente todas as regiões acompanhadas. Assim, mesmo diante da expectativa de boa produção robusta em 2022 e 2023, o total colhido no Brasil deve ser baixo para uma safra de bienalidade positiva, o que deve impedir a recuperação dos estoques nacionais e globais. Além disso, os problemas logísticos verificados em 2021 podem persistir em grande parte de 2022, o que deve limitar os embarques nacionais na safra 21 e 22. Acesse o nosso site www.pesquisadores.com.br